O Senhor no fim do corredor A moça, é uma moça que nos conta essa história, tá? Eu moro em uma cidade conhecida por ser muito religiosa, inclusive eu sou de uma família muito religiosa também. A maior parte da minha família, por parte de mãe, tem problemas nos rins, incluindo eu e ela. Só que a minha mãe é em um grau muito mais elevado, tanto que ela já está se preparando para a hemodiálise. Devido a esses problemas, a minha mãe tem que cuidar de toda a saúde dela. Só que há mais ou menos um ano e meio atrás, ela teve uma infecção de urina e precisou ficar internada por nove dias. Eu ia sempre à tarde para ficar com ela, pois de manhã eu estudava. E em mais um dia comum, eu fui para o hospital ficar com ela. Quando passaram umas duas horas que eu havia chegado, minha mãe dormiu e eu fiquei sentada na poltrona ao lado da cama dela. Observação aqui é que o quarto da minha mãe era o segundo do corredor cumprido, cheio de quartos. De repente, eu escutei uma voz masculina, ao longe, chamar a enfermeira. Eu fiquei atenta ao ouvir, pois ele chamava por muitos minutos e nada de parar de chamar e nada de ninguém atendê-lo. Era como se ninguém estivesse dando importância ao chamado dele. Então, me levantei, fui até a porta, ver se ele precisava de ajuda com alguma coisa. Quando eu o vi, ele estava sentado em uma cadeira de rodas, na porta do seu quarto, no final do corredor. E eu perguntei, o senhor quer que eu vá até a salinha delas, das enfermeiras, para avisar? E ele apenas me respondeu com um sim. E eu fui. Chegando lá, eu disse para uma das enfermeiras... Eu disse o seguinte para uma das enfermeiras. Moça, tem um senhor que ele está chamando lá no final do corredor e ele está gritando já faz um tempo. Eu fui ver e ele me pediu que eu viesse aqui para alertá-las. E aí, a moça me respondeu, nossa, o pior é que eu não escutei nada, mas eu vou terminar as minhas obrigações aqui e já estou indo lá. Obrigada. Bom, e assim voltei para o quarto da minha mãe. Passados uns 20 minutos, escutei ele gritando novamente. Fui até lá de novo, fiz a mesma pergunta. Então, fui falar com a enfermeira de novo, mas agora já era uma outra enfermeira que estava lá. E eu disse a ela, moça, tem uns 20 minutos. Eu escutei um senhor gritando lá no final do corredor, vim aqui avisar para outra enfermeira. Eu não sei se ela foi atendê-lo ou não, mas ele está lá chamando de novo. E aí, ela também me respondeu dizendo que ela não escutou e que a outra enfermeira já tinha ido embora e que não disse nada para ela. Mas que ela ia até lá para ver. Quando eu estava voltando para o quarto da minha mãe, o senhor gritou para mim. Obrigado, mocinha, que Deus te abençoe. E entrou para o quarto. Eu dei um sorriso de canto e entrei. Um tempo se passou e eu acabei cochilando. Depois levantei, me despedi da minha mãe e estava indo embora. Quando eu fechei a porta, a enfermeira me chamou e me disse. Olha, moça, eu fui lá ver o senhorzinho e quando eu cheguei, ele estava morto. Ele estava internado por um grave quadro de saúde. Eu não sei como você escutou, pois ele não falava alto devido à fraqueza. E ele também não conseguia levantar da cama e nem andava de cadeira de rodas. Eu achei estranho isso e já estava vindo aqui para te falar. E aí eu respondi, nossa, que estranho mesmo, mas tomara que ele esteja com Deus, né? Boa noite. E saí com um milhão de pensamentos. Chegando em casa, eu chorei muito. Pensei que talvez foi a forma em que ele achou de dizer que havia falecido, já que a enfermeira dizia que ninguém, nunca ia visitá-lo. Até hoje eu não entendo, mas espero de coração que ele esteja bem.